Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Dicas Kong e nesse vídeo eu vim responder uma pergunta aqui para vocês É possível receber do AdSense com o Banco Inter? Muita gente trabalha na internet e quem trabalha na internet tem conta no AdSense Quem trabalha com blogs, quem trabalha com vídeos no YouTube tem que ter a conta no AdSense para poder receber E muita gente quer fazer conta no Banco Inter, que é um banco digital sem burocracia Que particularmente eu gosto muito e uso, já estou usando há quase um ano já O Banco Inter e gosto muito, aí quem quer fazer conta no Banco Inter faz essa pergunta Eu também, quando eu abri a minha conta, a primeira coisa que eu fiz, dá para receber do AdSense? Bom, eu tenho uma coisa boa e uma coisa ruim para falar para vocês Primeiro, a ruim, a ruim é que não tem como, por exemplo, você pegar, entrar no AdSense e digitar lá as suas informações do Banco Inter Para você receber direto em sua conta, em contrapartida tem aquele famoso jeitinho brasileiro aí, tá? Você pode receber através do intermediário, como é que funciona? O mais conhecido no Brasil, eu acho que é o mais conhecido, tá? Pelo menos é o que eu uso É o Banco Rendimento O que é o Banco Rendimento? Ele é um sistema de câmbio Por exemplo, tem um sistema de câmbio onde você vai lá e compra dólares, por exemplo Ou moedas estrangeiras, tá? Vai lá com seu dinheiro, vai lá e compra, tá? Você pega dólares ou outras moedas estrangeiras O Banco Rendimento, ele faz isso também, só que forma digital, na internet Então o que ele faz? Você faz um cadastro no Banco Rendimento Aí no Banco Rendimento você coloca lá as suas informações, as suas informações do Banco Inter Depois você entra na AdSense e coloca as suas informações do Banco Rendimento Quando você faz o cadastro lá no Banco Rendimento, tá? Inclusive eu até fiz um tutorial explicando como fazer isso Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? Que vai redirecionar vocês para um vídeo ensinando como fazer o cadastro no Banco Rendimento Para você receber pelo Banco Rendimento no seu Banco Inter Você recebe o dinheiro do AdSense Do AdSense vai para o Banco Rendimento Daí o Banco Rendimento pega e manda para o seu Banco Inter Tá? Eles cobram uma taxa de 20 dólares Você pensa, putz, mas 20 dólares? Você também ia pagar essa taxa Se você for fazer esse procedimento em bancos convencionais, por exemplo Você pode pagar até mais Pode ser uma vantagem, na maioria das vezes é vantagem você utilizar o Banco Rendimento Agora, você cadastrar direto as suas informações do Banco Inter no seu AdSense não dá certo Inclusive, eu vou até colocar um print aí na tela para vocês verem Direto do aplicativo do Banco Inter Lá mesmo eles falam que não aceitam AdSense Ou em outros processadores de pagamento também Como o NetTeller, que eu estou lembrado E tem outro aí também, vou colocar o print aí na tela para vocês verem Então é isso aí Se você tem alguma dúvida, escreva aí nos comentários Se eu esqueci de falar alguma coisa, deixe escrito aí Que talvez eu responda aí para vocês Beleza? Então esse foi mais um vídeo aqui do canal Dicas Kong A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo E beijo do nego Até mais